Oi, gente! Sextou? Sextou! Hoje é sexta-feira. Tá um dia lindo aqui no sul, céu azul. Azul feito a vida, porque a vida é curta. Então, viva a vida, porque a vida é um sopro. Não guarde raiva, não guarde mágoa de ninguém. Bora aqui. Não guarde raiva de ninguém. Tinha um pedaço de... um pouquinho de pasta de dente. Acho que eu vi os dentes agora. E ficou aqui. Não guarde raiva de ninguém, não guarde ódio. Porque a vida é um sopro. Hoje eu tenho sinto espírita. Graças a Deus eu vou lá me purificar a minha alma. Porque eu estou purificando, né? Porque aqui é uma passagem. Então, logo, logo a gente não vai ficar aqui mais. Então, assim, eu estou purificando a minha alma pra eu poder ir um pouco limpa. Porque eu não vou limpa, 100%. Às vezes a gente faz coisas erradas que a gente acha que não vai ter consequências na vida. Mas vai ter. A gente não pode achar que o dinheiro compra tudo. O dinheiro não compra tudo, não, viu? O dinheiro é uma consequência pra você viver bem. Porque nada vai... Nós não vamos levar nada na gaveta. Até porque é matéria. Tudo vai ficar aqui. Vão jogar fora. Vão doar. As coisas que você tanto ama. Como essa malfada que eu amo. Amanhã pode eu partir e alguém habitar aqui e jogar fora. Então, assim, não se iluda com as coisas materiais que vão ficar pra você, não. É uma coisa que vai te fazer. Só vai te ajudar nessa caminhada. Te alimentar bem, te vestir bem. Poder conhecer lugares diferentes. Mas não quer dizer que ele vai suprir você. Porque bem materiais é uma coisa que vai ficar. Não adianta. Dinheiro nenhum vai curar uma doença grave. Dinheiro nenhum vai, assim, deixar alguém de partir. Se você tem dinheiro, ah, eu tenho dinheiro, eu não vou morrer. Minha família não vai morrer. Não, gente. Dinheiro é uma consequência. É só pra você viver bem. A gente não vai levar nada dessa vida. Então, assim, não guarde raiva, nem rancor. Nada. Só peça a Deus, paz, pra aquela pessoa que te fez mal, que tá te fazendo mal. E é isso, né? Plante o bem. Parapuleiro bem. E a vida é passageira. Amanhã a gente não vai estar aqui. E ajude a sair tubo de baixa renda. Vão deixar de lado as... as magas, o rancor. E ajude a sair tubo de baixa renda, gente. Olha essa parede. Sofá velho. Tubo de baixa renda. No sofá velho, numa parede velha. Coraçãozinho pra vocês. Por favor, ajude esse YouTube a crescer o canal. E dá um like puxado. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal. A meu canal não. Seu canal. O canal é de você. Porque se o canal não... Se você não viu o canal, o canal não existe, né, gente? O canal é de você, não é meu. Esse aqui é só uma pessoa que tá aqui falando pra vocês virem pro meu canal. Vem, eu amo pro meu canal. Coraçãozinho. E aqui é um canal de rotina, onde eu gravo na rua, dentro de casa, lançamentos, né, receitas loucas, né. Vai ter receita domingo, hein. Então, assim, me ajudem a crescer. Obrigada, meu nome é Sara. E gratidão por você estar no meu canal, estar vendo meus vídeos. comentários, comentando aqui embaixo, olhando os vídeos, né. Eu vou tentar falar nos vídeos mais, porque meus vídeos de loja tem muita música. Eu não consigo falar. Eu vou ver aqui no aplicativo onde eu posso falar, narrar o vídeo assim, gritando pra vocês, né. Quem sabe assim dá mais audiência, mais bope, né. Porque não tá dando muito, não. Mas já estamos chegando a 4 mil horas, viu. Falta pouquinho. Não, gente. 4 mil horas já fechei. 4 mil inscrito. Falta pouquinho. Então, assim, gratidão a Deus, a você, a Universo. Então, assim, ó. Compartilha o vídeo com o periquito, com o cachorro, com a vó, com o vô. Com quem for. Me ajudem, por favor. Me ajudem. Então, tá. Vou lá, coraçãozinho. Até o vídeo. Se vocês vão gostar, não sei onde eu vou gravar. Eu vou gravar em algum lugar. Alguma coisa eu vou gravar hoje. Aqui tá meu cenário, né. YouTube de baixa renda, né. Uma parede. Eu sou favelha. Então, olha isso, né, gente. Me ajudem, por favor. Eu vou lá. Tchau. 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 It'd be better if you Don't let me, don't let me, don't let me go While you make my heart get faster when we get close Just take my hand, baby, let's lose control Even if it's at its last, girl, I got it, I got it, no It's you and me, ay, it's what you need, ay I got it, I got it, no I got it, I got it, I know right now I got it, I got it, I know right now You're not the one, when it's said and done It's okay, baby, nothing really lasts forever But now let's run towards the sun Think it'd be better if you Don't let me, don't let me, don't let me go While you make my heart get faster when we get close Just take my hand, baby, let's lose control Even if it's at its last, girl, I got it, I got it, no It's you and me, ay, it's what you need, ay I got it, I got it, no Mmm-mm-mmm, mmm-mm-mm How did I, I got it, I know right now Mmm-mm-mm-mm-mm I got it, I got it, I know right now You're not the one, when it's said and done It's okay, baby, nothing really lasts forever But now let's run towards the sun Think it'd be better if you lose Don't let me, don't let me, don't let me go While you make my heart get faster when we get close Just take my hand, baby, let's lose control Even if it's at its last, but I got it, I got it It's you and me, baby, it's what you need, babe I got it, I got it now Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mmmm-mm-mm-mm-mm-mm I don't even know it now Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm I don't even know it now You're not the one when it's set and done Tchau, tchau.